Desde 2015, a Emater Ascar intensificou suas ações relativas à organização rural e ao paisagismo e jardinagem nos municípios da região norte do estado. A evolução desse trabalho gerou grandes resultados e ultrapassou as fronteiras da propriedade rural, chegando também ao meio urbano e à população em geral. Vamos acompanhar um pouco mais sobre esse trabalho e conhecer as novidades que estão sendo programadas. O trabalho com melhoria de arredores, organização da propriedade, paisagismo é o trabalho do projeto Jardins do Norte Gaúcho, que, na verdade, já iniciou lá em 2015, quando a nossa região de Frederico Westphalen deu ênfase a uma campanha regional Minha Propriedade, Meu Paraíso, para poder falar com os agricultores sobre o quanto é importante o lugar onde nós vivemos, moramos, trabalhamos e o quanto a gente precisa se sentir bem neste local. E, para isso, a gente precisa observar como está o saneamento, como está o destino correto dos lixos, das embalagens, a questão do galpão, a questão de todo o entorno da propriedade até chegarmos no jardim. E aí, a partir de 2020, o projeto regional Jardins do Norte Gaúcho, capacitando os colegas e também as famílias através de cursos modulares de 40 horas. E este é um tema tão importante para a qualidade de vida das famílias rurais, mas também de todo o município. E este trabalho, ele expandiu para além das porteiras da propriedade rural, onde também já estamos trabalhando com espaços públicos, espaços como trevos de cidade, avenidas, locais como sedes de prefeitura ou outras entidades. Então, nós estamos conseguindo levar esta ideia e este trabalho para um pensar coletivo. É assim que a gente melhora a paisagem da nossa região. E aí participam deste curso, dessa qualificação, não somente famílias rurais, mas também outros profissionais. Já estão conosco pessoas que têm viveiros, floriculturas, outras profissões como o jardineiro, arquitetos, também gestores municipais. E assim a gente vai diversificando, compartilhando este saber, porque além de gostar de trabalhar com o jardim, precisamos também de orientação técnica. Estamos no município de Constantina hoje e vamos conversar com o Fernando. Ele que faz trabalho de jardinagem e está fazendo o curso Jardins do Norte Gaúcho. Fernando, como é que é para ti participar deste curso? É a primeira oportunidade de qualificação para você? Sim, essa foi a primeira oportunidade que eu tive, que a Emater proporcionou para nós aqui, para o pessoal aqui de Constantina, trazendo muito conhecimento para nós, como a gente já trabalha um bom tempo com jardinagem, mas teve esse curso, foi muito importante para só agregar conhecimentos para nós e para a nossa empresa. Meu nome é Cleomar Antunes, sou do município de Ronda Alta e fizemos o curso de Paisagismo com a Emater e aqui está uma parte do nosso aprendizado, que foi feito os canteiros em frente à clínica municipal e foi um aprendizado muito legal para nós, que fizemos o curso, que temos agora começado aqui e nós fazemos os próximos. Eu sou o Antônio Barbosa, morador aqui de Sagrada Família, tenho a floricultura aqui em Sagrada Família, sou um pequeno empreendedor do município. A gente já trabalha no ramo da jardinagem, manutenção de plantas, manutenção de jardim e a gente fez o curso da Emater para agregar, trazer conhecimento, como a nossa cidade é formada por agricultores, então algumas pessoas também fizeram o curso ali e a gente tem a ideia de agregar, transformar espaço, trazer mais leveza, trazer mais beleza para o lugar. Esse foi o pensamento, quando eu fiz o curso, de agregar valor, um pouco de conhecimento, o pessoal da Emater é um pessoal que já tem muito conhecimento. E aí com todo este conteúdo, agora já precisamos falar com a sociedade em geral, que vive um novo momento, um momento que busca essa reconexão com a natureza por espaços verdes, espaços abertos. E assim chegamos à organização do Fórum Gaúcho de Paisagismo e Turismo Rural, para qualificar e orientar estes espaços de turismo, de agroindústrias, espaços públicos, propriedades rurais, enfim, queremos uma região mais bonita, mais receptiva, com autoestima. E para você que ficou interessado por este conteúdo, por esta capacitação, e principalmente em participar do nosso Fórum Gaúcho de Paisagismo e Turismo Rural, nos dias 17, 18 e 19 de outubro, pode acessar o link de inscrição nas mídias sociais da Emater ou procure os nossos colegas dos escritórios municipais da Emater. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto